Fonte Viva, capítulo 59, Palavras da Vida Eterna Tu tens as palavras da vida eterna. Simão Pedro, João, capítulo 6, versículo 68 Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo o nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas, no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações.